Eita, esse cara aqui é pro Raul. Pegou. Ele é melhor pra mim. Tá vendo como ele acaba? Não tem como ter uso de si. Eita! 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 Vou colocar aqui. É de comum pra quem? Uma peça. Sim, sim. Sim, sim. Sim, mas... Ele era no Cisnaz. Saiu, foi para a Orídez. Não, ele foi para a Orídez. Depois... Agora está na Orídez. Ele na Polônia. Ele estava no dia 2. Eu estava no dia 2. Ele estava no dia 2. Eu tenho um conflito. Ele estava no dia 3. Ele estava no dia 2. Mas o Bet é cruel. Eu não tenho o carro. É o carro. Aleluia! Isso é Moisés. É Moisés. Ele está desevendo aí. Chame o nome dos por Filipe 그다음. Ah, ele não tem hora. Eu queria falar só para os moradores. e aí o 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